Tudo bem com vocês? Vamos chegando, é uma fase turbulenta no mundo, onde a gente vai ter relacionamentos que vão terminar, pessoas que vão partir, já soube aí do Silvio Santos, que deixou um grande legado, e eu já tinha dito no meu grupo que pessoas públicas vão partir, né? Então, esse foi o primeiro, não sei se vai ser o último. Agora, boa tarde, ouro, vinho do sul, uau. Muito bem, para vocês, eu digo o seguinte, se você é leão, aquário, principalmente leão em aquário, aceita as mudanças, por favor. Eu sei que o signo fixo, ele tem dificuldade em aceitar as mudanças, mas o urano está em toro desde 2018, entende? Então, já são seis anos que o urano está fazendo essas mudanças, agora são as mudanças finais, tá? Então, vamos nos preparar para mudar. E aí, Joinville, Maranhão, quem já fez tratamento não tem problema, eu acho que assim, fazer um botox, fazer uma cirurgia plástica no dia 19, eu acho que tem que ter cautela. Fazer um canal, um entanto. Todo mundo está me perguntando sobre a eleição de São Paulo. Eu não tenho o horário dos candidatos, mas eu posso dizer uma coisa, eu acho difícil o atual prefeito se manter, eu acho muito difícil. Eu acho que vamos ter uma zebra aí, né? Cascavel, meu Deus. Então, eu acho que o paulista quer mudança, ele não aguenta mais. Opa, Acre, meu Deus. Então, assim, não tem que ter medo, eu também sou ascendente aquário, ascendente não é planeta. Quem tem planetas em leão e aquário, está tendo que aceitar mudanças, está tendo que ver. Esse relacionamento não me serve, esse trabalho não me serve, essa amizade não me serve, é isso. Outra gente de leão, sol e leão, sol em aquário, passa por grandes momentos de saúde, cirurgia, problemas de saúde. Não sei se vocês aí já estão passando, sol em aquário, sol e leão tendo problemas de saúde. Ei, Goiás, Houston, maravilha, já estive aí. Então, isso é, se você tem o sol em leão, se você tem o sol em aquário, é maior. Agora, touro e escorpião são mudanças e os signos femininos não estão, que touro e escorpião é signo feminino, não estão tão ruins assim. Eles têm que aceitar mudança, eles demoram. Não, o bolo de fubá não vai, não vai. Pode ficar tranquilo que o São Paulo não vai ter bolo de fubá, esquece. Então, assim, é, eu acho que o Marçal aí vai ser a grande zebra. Acidentes aéreos é o seguinte, vamos pensar o seguinte. Você sabe quantos milhões de voos acontecem no mundo? É uma coisa absurda. Esse avião já estava aí com problemas, né? Eu chamo um ônibus com asa, né? Eu não entraria num avião desse, né? Mas eu acho que teve um que teve panha agora, né, gente? Mas acidente aéreo, vamos dizer, você soube que o vice-candidato lá do Trump e a porta também emperrou. Eu acho que existe aí, Marte Urano, né, questões, mas eu não acho que vai ter um outro avião caindo. É muito difícil o avião cair hoje, né? Houve aí umas certas circunstâncias, infelizmente. Fazer laser, não faz um dia 19, só isso. Olha lá, tinha problema até no ar-condicionado. Então, gente, por favor, essa parte aí, não vamos entrar num avião também, vai? Se você, eu prefiro ir de carro, de ônibus, do que você pegar um avião aí, que é uma folha de papel, não é? Passaredo, passaredo não é ônibus? Fala sério. Bom, não é pra desistir de viagem. A gente, e outra coisa, a gente tem dia pra ir embora, eu falo isso pra vocês. Você sabe que eu soube de um caso, quando caiu as torres, que a pessoa se salvou. Passou um tempo, ela foi pra Porto Rico e ela morreu num acidente de carro. Não adianta. A gente não consegue. Se tá na hora da gente ir embora, a gente vai embora de qualquer jeito. Entendeu? E a gente tem que lidar bem. Ó, fica longe da bolsa, fica longe disso daí, porque vai ter uma volatilidade muito grande no mundo. O Japão, você sabe que tá bem difícil. E eu acho que, assim, a Bitcoin não é um grande problema. Mas as outras moedas, precisa ficar atento, né? Então, nós temos aí uma oscilação, inflação no mundo todo, porque Júpiter tá em gêmeos, vai quadrado em tudo, em peixes, isso é inflação. Ninguém morre de véspera, eu concordo. Vou estar em Curitiba, dia 12, dia 13 de novembro. Você que é curitibano, vou estar lá. Se a pessoa quiser consulta, vou estar num hotel, sei lá, um hotel, que é um hotel bacana. E faz muito tempo. A última vez que eu fui pra Curitiba foi quando aquele cantor de ópera, nossa senhora, esqueci o nome do homem, é lá que ele cantou carreiras, né? Curitiba é uma cidade maravilhosa. Se você é o último decanato de aquário, cuida da sua saúde, entendeu? Se você é o último decanato de leão, também. Mas, de um modo geral, aquário e leão tem que fazer um check-up mesmo. O podcast que eu participei, eu falei já mais do que não devia. Ela me falou de números. Eu já fiz numerologia, eu não faço mais numerologia. Hoje eu me dedico 100% à astrologia, porque eu amo os planetas, eu amo... É uma coisa, eu casei com a astrologia, basicamente. E assim, eu estudo até hoje, viu, gente? A astrologia não tem essa de você já sabe, vai pra festa, vai pra cá. Não, sempre que vocês me encontraram, eu tô com um livro, sempre. Porque é algo que você tá tendo que pensar. Então, ser astrólogo é quase ser um sacerdote. Acredite. É uma dedicação. E não é três livros que você vai ler, que você vai saber interpretar, tá bom, gente? Mas, olha, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu quero começar a passar tudo que eu conheço. E se vocês quiserem, uma escolinha de astrologia. Eu quero passar mais o conhecimento, né? Já falei de alguns graus. Porque a astrologia, ela é muito abstrata. E cada... Vamos dizer. Eu já disse isso. Cada pessoa tem um caminho, uma jornada. Nem irmão gêmeos tem a mesma jornada. Entende? Eu não tenho escola, mas assim, eu gostaria de ensinar as pessoas que já têm o conhecimento básico. Porque tem muito segredo. Tem muita coisa... Como é que a gente fala? O mapa astral, ele não é só isso. Ele tem muita coisa atrás. Olha, eu não faço livro de receita. E os graus, vamos dizer, é um das estrelas. Que agora os cursinhos dão aula de estrela. Mas não vai ter outra pandemia. Vamos parar com isso. Não tem. Podem tentar criar. O ovo vai ser frito. É uma questão... Aí, vamos dizer, ele tá mais que pra ser frito, queimado. Ser frito, ele vai. Agora, precisa ver aí todos os processos. Eu acho que essa convenção dos democratas vai ter um monte de confusão. Eu não sei como é que eles vão ter um astrólogo pra dizer, não, esse dia não é bom. Inauguração da convenção dos democratas. É um dia pesadíssimo. Inclusive, pega o Saturno da criatura lá. Eu acho que ela vai ter uma rejeição enorme. Eu já tive em Vitória do Espírito Santo. Na época que eu tive aí, o avião arremeteu, né? Porque o aeroporto não tinha lá, não sei o quê. Chovia, fui parar no Galeão. Vitória é bem legal. Cambridge. Oh, meu Deus do céu. O X foi embora do Brasil. O que é isso? Como? O Twitter foi embora do Brasil? Olha, o que eu sei da Kit. Eu também tenho medo até de falar. Ela esteve em coma e fizeram algum procedimento no cérebro dela. Vocês podem perceber que ela só dá risada. Então, assim, ela não é mais a mesma. Ela não é mais a mesma. Você pode perceber que ela só ri, que ela ficou uma pessoa assim, meio infantilizada. Porque antes ela tava muito brava, né? Descobriu um monte de coisa que não veio ao caso. Eu não quero ser censurada. Ela é, mas ela não é a mesma pessoa. Tá bom? Vitória tá com o aeroporto novo? Opa! Opa! Escorpião vai ter um ano bom. Tá na hora de escorpião ter um ano bom, se Deus quiser. Tá bom, gente? Que maravilha, Egito! Eu tive duas vezes no Egito. Egito é um dos lugares que mais me impressionou. Mais que a Índia, acredite. Olha, Sagitário, acende vela, faz um altar. Coloca lá o teu santo, a Nossa Senhora, o teu Buda e acende vela. Sagitário é o signo das velas, da luz. Tem que acender vela. Tá bom? Fiquem bem. Se você é gêmeo, usa laranja, alguma coisa de laranja pra te ajudar. E tamo aqui. Tá bom? Um beijo, fiquem bem. Então é isso. E ó, cuidado com essa gente que vem falar que é agência de emprego. É tudo mentira, viu? Fiquem bem. Um beijo. E ó, cuidado com essa gente que vem falar 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 com